fala pessoal beleza tá aí pessoal o nosso amplificador na 1500 que agora de na 1500 ele não tem nada só carcaça né completamente revitalizado e eu fiz uma pergunta no vídeo anterior se vale a pena revitalizar pessoal eu digo para vocês o seguinte amplificadores quando a gente liga a gente quer ouvir um som de qualidade a gente sabe que os amplificadores da década de 70 80 90 eles já estão bastante gastos material interno já está esgotado os capacitores estão secos então ele não tem a mesma sonoridade de um amplificador atualizado ok gente então que eu me proponho a fazer é justamente esse nível de revitalização então você pega amplificadores principalmente equipamento da signos da década de 80 de 90 que já estão completamente estragados deteriorado porque são amplificadores que normalmente são utilizados para fazer festas então você tem um desgaste do equipamento se bem que o material empregado na na fabricação desses amplificadores são materiais de boa qualidade então você vê carcaças estruturas metálicas bastante robustas você vê o nível de de acabamento também painel a serigrafia então hoje a gente tem como fazer uma nova serigrafia mantendo a originalidade visual do aparelho então o que eu tenho a fazer é simplesmente atualizar o sistema então o propósito de você fabricar uma placa é você ter ele instalado em um gabinete funcionando como tem que ser né uma coisa profissional uma coisa que realmente atenda a maioria dos consumidores então você tem ideia esse amplificador é vitalizei do zero ele substituir tudo que estava aqui não é que o que estava aqui estivesse ruim não estava funcionando o transformador que tinha aqui é um transformador bem menor do que esse não tinha placa de proteção era um amplificador da década de 80 então gente hoje ele está com a roupagem bem avançada tem um novo que melhorou a o painel dele ok então sei que foi a única coisa que eu mexi que mudou a originalidade do aparelho mas eu botei aqui de propósito porque eu queria fazer um amplificador assim esse amplificador é meu eu fiz para poder aprender a fazer revitalizações para pegar o equipamento de vocês e fazer o melhor possível então a gente tem que fazer sempre um piloto para a gente entender como é que faz tem que calcular a carga térmica do amplificador que você instala a parte de indução do transformador não devemos demais componentes aí a placa de fonte uma placa realmente robusta que atenda necessidade dos amplificadores para você ter aquele grave gostoso a parte de refrigeração forçada que para esse amplificador o sistema controla ou seja ele só vai ligar a ventoinha se tiver aquecimento superior a 55 graus do amplificador então isso é que o monitor através do sensor diretamente na barra de de alumínio de estar ligado todos os transitores ok então a ventoinha só é ligada a partir do momento que a temperatura excede o limite de segurança do amplificador ok então a tendência que você ter um amplificador revitalizado não é só ele ter a música de qualidade mas também tem algumas proteções que a gente coloca como proteção de ser a parte do soft start para poder você não dá uma porrada quando ligar o amplificador e os capacitores estiverem descarregados então o capacitor vai ser carregado suavemente pelo soft start aqui vai ter os pt6 aqui você tem a chave de power 1 com filtro esse filtro evita que você tenha centelhamento no no contato da chave aqui a parte de canal a e canal b vai ter sistemas os o painel está todo o pintado eu coloquei esses adesivos que eu não tinha como fazer o silk screen mas futuramente eu pretendo fazer esse silk screen ou então utilizar uma outra forma de fazer a gravação dos nomes de cada posicionamento de terminal e de conector o nosso amplificador é o pwtsh versão 2 ele é um aplicador que está muito mais do que 250 watts mas eu limitei 250 e 250 pelo transformador para que você tenha realmente uma dissipação controlada ok então se você ouvir esse amplificador em níveis baixos o que vamos supor 30 watts por canal ele nunca vai aquecer ok ou seja você não vai ter necessidade de ativar o sistema de refrigeração via o a ventoinha então gente o que eu sempre digo pra vocês toda a revitalização tem que ser bem pensada planejada e tem um detalhe também gente a gente quem faz revitalização tem que pensar na manutenção do aparelho depois da revitalização então quanto mais dificuldade você criar para o técnico que vai fazer uma reparação futura você não está sendo um revitalizador de boa qualidade isso é a minha forma de pensar só pra você ter idéia eu faço desde o transformador se é um transformador que estão enrolando ok até fontes a parte de potência de amplificação propriamente dita e todo detalhe do amplificador eu tô trazendo pra vocês futuramente aí nosso gabinete próprio que eu tô fazendo com o meu primeiro projeto com o axe 200 ou axe 300 vocês escolhem aí com a potência que vocês querem e tô fazendo alguns cursos também para que vocês possam é desenvolver o conhecimento na parte de eletrônica principalmente na parte de áudio então eu tô trazendo um curso de manutenção eu tava pensando em fazer um curso de projeto mais um curso de projeto gente requer muita informação precisa ter um contato maior então o curso de mano de manutenção eu vi que tem maior necessidade no momento tem pessoas que precisam desenvolver precisam aprender a consertar até para ganhar dinheiro relação ao que faz melhorar as condições de captação de recursos e também você ter uma oportunidade de desenvolver uma nova profissão então eu tô fazendo cursos para poder trazer para você principalmente as pessoas que são carentes de informação às vezes um curso de eletrônica gente dura em torno de três de dois a três anos um curso técnico e você não aprende tudo você vai aprender é na prática então o que eu tô fazendo tô reunindo esse ano esses anos de prática que eu tenho como engenheiro técnico e projetista porque a gente tem que pensar aqui no brasil infelizmente nas três condições não é correr chupar cana e assoviar ao mesmo tempo então estou trazendo pra vocês esse curso o curso já está pronto é um curso de manutenção de amplificadoras de de potência no curso eu vou fazer três formas a primeira forma a forma de apostilas a segunda forma vai ser a parte de audiovisual vou ter aulas específicas para vocês e a terceira parte é parte de acompanhamento fazer uma prova pra vocês para emissão de certificado então nesse curso eu tenho um a emissão do certificado de participação aquele que você quando adquire o curso eu imito para você no final que você participou do curso e aqueles que querem realmente um certificado mais detalhado até para usar como forma de reconhecimento dos seus esforços eu dou um faço uma prova para vocês mediante aprovação média sete vocês adquirem um certificado mais elaborado né onde eu coloco minha documentação né meu cria que foi a pessoa que treinou vocês eu já tive condição de passar para muitos técnicos e informações na área de potência e principalmente na área de telecomunicações então esse curso gente é um curso que eu gostei de fazer vou levar à frente ele é feito de quatro módulos só você ter idéia o primeiro módulo que é esses assuntos aqui né esses temas tem 100 páginas e eu tô passando junto desse primeiro módulo um curso básico de eletrônica para as pessoas que não conhecem eletrônica conhecer e também as pessoas que têm já conhecimento melhorar e o nível de entendimento do nosso curso tá então nosso curso é um curso massivo isso aí realmente não tem como não ser bem detalhado ele tem a parte prática e parte teórica ou seja o curso ele é mais prático do que teórico vocês vão observar como eu faço para identificar um problema vou fazer vídeos para vocês observarem ok vocês podem entrar em contato comigo para tirar dúvidas que eu vou estar à disposição dos senhores e o nosso segundo módulo já é um módulo também em andamento já estou finalizando o segundo módulo e o modo que vai pegar a gente eu logo dizendo o terceiro módulo é o modo que vai dar maior mais pressão ao curso é o curso é o modo mais demorado inclusive a gente vai pegar amplificadores da linha signos vou ver se consigo mais alguns aí para mostrar para vocês como faz a manutenção eu vou pedir uma ajuda aí ao nosso amigo e colega renato rms que tem muita prática em amplificadores de potência ele dá uma dica de quais equipamentos dá mais problema o que pode ser feito para poder você ganhar dinheiro com esse tipo de atividade e o nosso quarto módulo é um também ele tem com algumas coisas de conceito mas também tem a parte administrativa da assistência técnica no que não é só ensinar a consertar você tem que aprender a cobrar você tem que aprender a negociar você tem que aprender a lidar com o cliente você tem que saber se vale a pena você abrir uma microempresa uma empresa maior então tudo isso tem a ver com o curso então não é só um curso de manutenção propriamente dita vocês vão ter condições de estudar um pouco de matemática vai ter condição de melhorar os conhecimentos em eletrônica principalmente eletrônica embarcada que eu vou ter uma parte de microcontrolador que eu vou explicar para vocês como está sendo bastante utilizado conversores analógicos digitais todos esses detalhes eu vou colocar no curso de manutenção para que vocês vão lidar com amplificadores hoje tem nível de sofisticação um pouco maior amplificadores classe d que já estão em crescimento eu tô estudando pra caramba amplificador classe d e digo pra vocês ainda falta um bocadinho para que ele chegue a começar o como classe ab está no mercado e o mercado gente ainda está com bastante amplificadores de classe ab normalmente o amplificador de classe ab vai dar mais problemas devido ao tempo de fabricação que ele tem então provavelmente a gente não vai faltar serviço para vocês só para você ter ideia que eu tô na cidade de salvador aqui na baía aqui você tem muitos trios elétricos você tem é festa praticamente o ano inteiro com a pandemia travou com certeza mas graças a deus já tá retomando e o mercado é muito grande de amplificadores gente aqui é uma imensidão de trio elétrico fora show palco tem forró tem a festa junina aqui que também consome muito amplificador para fazer várias festas tem festas em determinada cidade que é 30 dias mesmo de forró e você sabe que o amplificador é uma peça chave aí para as bandas tocarem né sem amplificador sem caixa de som periférico não funciona nada então precisa que amplificadores estejam aptos a funcionar e esse mercado que a gente tá indo atrás e passando para vocês aqueles que queiram então gente procure um curso tá em nossa loja ele vai estar custando 440 reais até o final do mês de julho que foi o lançamento do curso a partir do mês de agosto vai estar com preço novo ok eu ainda não concluí o curso gente é um curso que tá dando bastante trabalho de ser desenvolvido porém eu tô tendo uma satisfação imensa em fazê-lo tá só para ter ideia como havia dito já temos no primeiro módulo mais de 100 páginas ilustradas você vai lá na loja adquire seu curso o curso ele dura 12 meses vocês vão pagar o curso inteiro o valor de 440 é o curso inteiro você pode dividir no cartão de crédito você pode comprar com pics você pode fazer um boleto enfim você escolhe a melhor forma de pagar o curso e um detalhe gente conhecimento é a única coisa que você leva dessa vida e a vida que você leva e o conhecimento que você adquire então gente invista em vocês então nada é de graça não existe almoço grátis eu estudo até hoje eu tenho 50 anos de idade estudo até hoje sempre um novo aprendizado é muito importante trocar informação que é chamado network trocar informação conhecer pessoas fazer um relacionamento que você desenvolva sua profissão e ver a ter uma vida aí confortável e uma vida tranquila que aqui no brasil meu amigo a gente mata um leão todos os dias para sobreviver eu sei disso porque eu tenho emprego empresa eu gero emprego e é complicado viu gente vamos que vamos aí trabalhando firme e forte então pessoal aquele abraço conto com vocês aí para fazer esse curso já tá disponível vocês façam curso da forma que vocês é do tempo que vocês precisam vocês vão tirar dúvida tiver algum tipo de problema e entre em contato comigo sem nenhum problema via e-mail eu vou respondê-los vamos tirar dúvidas em relação ao curso vamos ter aulas individuais aí para determinados tópicos tópicos para poder deixar bem firme informação e vocês observarem na prática de como é feito tá gente então é isso aí pessoal um abraço uma boa noite para você um bom dia para você uma boa tarde e fique com Deus aí e até a próxima pessoal um abraço